Bom de Papo Olá meu amigo, minha amiga do riso, está no Albon de Papo aqui pela TV Tribuna SBT para todo o Espírito Santo e eu queria te agradecer pela honra da sua audiência, hoje tem Tonho dos Coros, daqui a pouquinho no Bom Humor, no Papo de Rua e a gente vai contar uma história super bacana aqui de pai e filho, que tem a mesma formação e trabalham juntos, os arquitetos Gregório e Greg Rapsoldi, daqui a pouquinho aqui no Bom de Papo você vai conhecer essa história maravilhosa de pai e filho e claro que a gente vai logo no É Bom Pensar Nisso. Caminho certo Se um trabalho lhe foi negado, vai abrir a porta para uma nova oportunidade. Se um relacionamento foi acabado, foi para você encontrar um amor de verdade. Cada vez que você perceber que está errado, é para mostrar que o caminho certo surgirá na adversidade. Quando você se sentir derrotado, mantenha a confiança e estabilidade. Ainda existe muito a ser conquistado. Deixe seus sonhos serem maiores que seus medos e maldades. Caminhe sempre em frente, sorrindo e calado. Suas ações têm que ser maiores que suas palavras com foco na objetividade. É bom pensar nisso. Legal, agora a gente vai conhecer o pai e o filho. Nossos bons de papo de hoje, Greg Rapsoldi e Greg Rapsoldi. Muito bem, Greg. Seja bem-vindo. E aí, tudo bom? Greg Rapsoldi é um amigo de muito tempo. Já esteve aqui no programa sozinho. Agora veio com o filho, acompanhado do filho. Depois de uma matéria que foi feita na tribuna do Dia dos Pais, linda, com vocês dois. A gente disse, não, tem que contar essa história lá, porque é muito bacana recebê-los aqui para contar essa história. Hoje a relação entre pai e filho está tão difícil, por causa da dificuldade de muito trabalho, né, Gregório? Os pais vivem trabalhando demais, às vezes não dá a atenção que o filho merece. E aí termina aquela desavença entre família. E é muito bacana a gente ver pai e filho na mesma profissão, na mesma formação. E aí eu queria começar com você, Gregório, que é pai, te perguntando o seguinte. Você é um arquiteto renomado, né, no Brasil todo. E você é capixaba, você está aqui há muito tempo, fazendo o seu trabalho, que é divino. Como é para você ter um filho que se formou no mesmo curso que o seu e trabalhar com você, estar junto com você todo dia? Bom, na verdade, o seguinte, primeiro, ele escolheu a arquitetura, né, e não deu nenhuma influência nisso. É bom que se diga que a mãe dele também é arquiteta. A mãe também é arquiteta, por sinal, é um excelente arquiteto. E uma mãe maravilhosa. Acontece assim, na verdade, ele optou pela arquitetura sem falar com a gente. Ele se inscreveu para fazer arquitetura na UFSS, no vestibular, e passou. E depois que passou, foi que ele comunicou a gente que tinha passado na arquitetura. Sendo influenciado. De maneira alguma. E nós ficamos tão preocupados com isso, de ser uma influência da gente, pessoalmente. Nós tivemos a preocupação de levar para fazer um teste vocacional. E o mais interessante do que o teste vocacional, a pessoa só perguntou, não perguntou o nome dele, não perguntou o nome dos pais, nem lá, não preenche nada. E ele ficou escrevendo, conversando com a pessoa e tudo, anotando e tudo. Mas a psicóloga que fez isso não sabe o nome e sobrenome. Então é muito interessante. E quando saiu o resultado, ela nos chamou. E quando ela nos chamou, ela falou assim, mas vocês eu conheço. Vocês são arquitetos. Eu falei, somos. E ela começou a conversar com a gente. E aí ela foi abrindo. Tudo, a pesquisa inteira. E tudo dava arquitetura, 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 arquitetura. Então para nós foi, vamos dizer assim, uma tranquilidade. Ou seja, ele mesmo optou. Bacana, cara. Muito legal. E você, Greg, na visão de um filho, como é para você conviver com seu pai e sua mãe, que são arquitetos, já renomados e tal. E agora o seu irmão também está se formando em arquitetura. Sim, sim. Como é para você isso? Como é na tua visão de filho? Ah, isso é muito positivo. Assim, no trabalho, a gente é extremamente profissional. Tanto que no trabalho é arquiteto Gregor, arquiteto Olímpia. E eu sou o arquiteto Greg. Porque a gente também tem outros funcionários e tudo. Então a gente tem que transmitir esse profissionalismo dentro da nossa empresa. Mas dentro de casa é totalmente diferente. Aí é relação de pai e filho mesmo. A gente no escritório, a gente tem a política de não misturar as coisas. No escritório é trabalho, no, em casa, é família. E nunca tivemos nenhum tipo de problema no trabalho, causado por alguma desavença familiar e vice-versa. Nunca tivemos, graças a Deus. E agora você vai ter o seu irmão também agregado a isso, né? Então vai ser uma família... Claro. Todo mundo de casa junto no escritório, né? Sim. Sai do mesmo carro que você... Vamos todo mundo trabalhar no mesmo carro. A família tem atualmente os três. É uma questão de sustentabilidade, né? Então vamos economizar o nosso ar, poluir menos, dar pouco menos o carro. Então vai todo mundo no mesmo carro e volta todo mundo no mesmo carro. O mais legal é que você falou uma coisa que é bacana, se tratar assim como Gregório, Olímpia e tal. É o que acontece aqui, né? O meu filho Hugo é diretor do programa e ele me trata como Rocinho. Você viu, né? Vamos, Rocinho, vai começar. Vamos. Ele me chama de pai aqui, né? Nós temos que ter... A gente tem essa visão, sim. Uma coisa é a família, outra coisa é a vida profissional. Então nós temos um princípio. Na nossa casa, em momento algum, na mesa, a gente conversa de trabalho ou no café da manhã. A gente não leva o trabalho para casa, como também não leva as coisas de casa para o trabalho. Então separa... Então a gente, quando sai do trabalho, termina o trabalho. Entendeu? E quando vai para o trabalho, começa o trabalho. Então isso é muito importante, porque senão é 24 horas por dia, acaba se misturando as coisas e tem esse cuidado. É verdade. O bacana é que assim, eu tenho dois filhos, mas eles têm dois pais, né? Que sou eu e o Tonho dos Curos. A gente vai agora assistir. O bom humor com o Tonho dos Curos. Vamos lá. A Cunha, menina! Eita, rapaz! Em Paris! É, no Museu do Louvre. Tava um francês, um inglês e um brasileiro assim apreciando uma obra de arte bonita. Que tinha Adão e Eva no paraíso, ó. Aí o francês olhou e disse, olha, olha, os dois como são bonitos. Ela alta, magra, ele musculoso, bem coitado. Deve ser francês. Aí o inglês olhou e disse, que nada, que nada. Veja os olhos deles, ó, frio, reservado. Ele só pode ser inglês. Aí o brasileiro olhou e disse, ei, ei, tem jeito nenhum. Olha bem, olha bem, olha. Ele não tem roupa, não tem casa, só tem uma maçã para comer e ainda pensa que aquela miséria é um paraíso. Mas ele só pode ser brasileiro, rapaz, eu é mesmo. Aí, Tonho, se vir aqui o Café Cafuz agora para os dois arquitetos, pai e filho aqui, o Gregorio e o Greg Rapsold. Olha só. Nós vamos tomar um excelente café, né? Tinha de passagem. O melhor café do Estado. Não tenha dúvida disso. Obrigado. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês estão projetando uma obra, um trabalho de vocês, vocês tomam um cafezinho assim para acordar? Porque às vezes dá sono, né, Greg? Não dá sono não quando está lá fazendo aquele... Não, assim, a gente quando está se dedicando ao trabalho, ele exige muita concentração, muita dedicação, né? Então a gente acaba, o sono vai todo embora, principalmente no momento da inspiração, né? Quando chega aquela inspiração para você fazer o projeto, aí vai tudo embora. E ela vem nos horários mais diversos do dia. Às vezes você está comendo e vem aquela ideia. Nossa, preciso fazer isso. Gente, vocês me dão licença? Tenho que ir ali rapidinho, vai lá, tá rapidinho para não esquecer a ideia, aí volta. Aí toma um cafezinho às vezes para dar uma acordada, não? Ou não? Não, um cafezinho, né? Depois do almoço, de manhã, é sempre bom. Você que costuma tomar mais café, porque você toma sem açúcar, já percebeu. Eu aprendi a tomar café sem açúcar porque, segundo as pessoas que entendem de café, os produtores que analisam o café, dizem o seguinte, quando você mistura qualquer coisa no café, você vai alterar todo o sabor do café. Então, primeiro que você toma sem açúcar, você não gosta, mas depois você não consegue tomar com açúcar, nem com adoçante, nem com nada. O café é puro, é perfeito. O bom admirador do café é como um admirador de vinho, né? Exatamente. Ou do shake. Não é, não, você vai aprendendo, você vai aprendendo o que entende. É verdade. Agora, eu tomo muito mais café do que ele, tá? Sempre tomo mais café do que ele, porque o café é uma coisa que é, como diz assim, acorda você sempre o tempo todo, né? Deixa você mais ligado no trabalho, então para mim é mais importante. Com certeza, então você de casa vai tomando o seu cafuso aí, a gente vai tomando o nosso aqui, para ficar melhor. Põe cafuso nisso, daqui a pouco a gente volta para continuar contando a história de Gregório e Greg Rapsold aqui no Bom de Papo. Legal, meu amigo, minha amiga do riso, de volta no Bom de Papo. E hoje os bons de papo, Gregório e Greg Rapsold, pai e filho, e a gente tratando esse assunto, assim, como é a relação de pai e filho trabalhando junto com a mesma profissão. E aí eu, voltando para o Gregório aqui, Gregório, você, a arquitetura hoje tem várias especialidades, né? Quando você terminou não tinha essa quantidade de especialidade, né? Não, não, a arquitetura era muito abrangente. Hoje, em função das altas tecnologias que existem, então as pessoas estão se especializando em fazer alguns segmentos da arquitetura, entendeu? Então, arquitetura hospitalar, arquitetura de hotelaria, e vai embora se comercial, loja, shopping, entendeu? A parte de edifícios residenciais, um geralmente só faz arquitetura de interior, paisagismo, então vários segmentos, urbanismo, por exemplo, né? O nosso escritório, como nós somos vários arquitetos, então cada um de nós tem um foco um pouco diferente do outro. Embora no fechamento do projeto a gente senta junto e todo mundo opina. Então o trabalho nosso é compartilhado o tempo todo e todo o trabalho é compartilhado por todos. Bacana. Que é o que aconteceu com o Greg, né? Que fez a especialidade de trânsito, né? Sua principal especialidade, né? Sim. Você fez outras também, né? Sim, também tem. Mas o trânsito foi a principal. Foi a principal. O que, assim, na tua cabeça veio? Eu quero mexer em casa. Olha, eu acredito que tenha sido em função dos problemas de mobilidade que a gente tem, principalmente aqui na nossa cidade. Não tenha dúvida. Aqui o trânsito... A questão da mobilidade urbana é o que mais se discute hoje, né? É. Então, desde a faculdade, quando eu fiz o projeto de graduação para me graduar, o meu projeto foi sobre mobilidade urbana em Vitória. Então, eu acho que foi a partir daí que eu desenvolvi esse interesse específico nessa parte de trânsito. Isso é muito bacana, né, cara? O trânsito realmente é um dos maiores problemas. E a gente queria até te perguntar o seguinte. Se você, quando na faculdade você decidiu fazer isso, você se inspirou... Você falou que foi em Vitória, mas você deve ter se inspirado no trânsito da Índia, né? Não foi, não? Não, não foi, não. Esse trânsito aqui, você não se viu de inspiração para você? Eu já vi, já. Cara, olha que doideira. Isso aí inspira qualquer arquiteto a dizer, cara, o que é que eu vou fazer aqui para solucionar isso? O trânsito da Índia é inacreditável. É surpreendente como é que eles conseguem fazer isso tudo e sem ninguém bater. Eu acredito também que seja em função. Eles são tão acostumados com esse trânsito caótico... Cara, é muito louco, pessoal. ...que eles desenvolvem essa capacidade ao volante que a gente não tem aqui. Ninguém bate ninguém. É a quantidade de moto, rapaz. Olha que absurdo. É, isso aí é incrível. É que eu pensava rapidamente, eu colocava no trânsito da Índia e eu fui à Índia. Então, eu sou condicionado a atravessar na faixa, quer dizer, aquelas coisas todas que você aprende, né? É uma questão de cidadania, né? Então, eu sou condicionado a atravessar na faixa. E não tem ninguém atravessando aqui a moto. Não, não, não. Aí eu cheguei na Índia lá e não conseguia atravessar a rua, porque eu parava e ninguém parava. Aí o guarda foi lá me buscar, né? Também, eu ouvi que ele era turista de fora, foi lá me buscar na calçada e foi atravessando e parando todo mundo. Aí eu ia chegar do outro lado da calçada, porque eu não conseguia atravessar a rua. Cara, isso é... Quando eu vi que você era especialista em trânsito, eu lembrei logo. Pô, será que... É inspiroso. O Greco deve ter se inspirado nisso aí. Eu vou melhorar o trânsito da Índia, né? Para poder depois melhorar o de Vitória. É muito bom, cara. Você tem uma profissão nobre, né, que é arquitetura, mas se especializar em trânsito é muito importante. É solucionar os problemas da mobilidade urbana, é um desafio muito grande. Muito grande. É muito importante. Espero que você realmente faça um bom trabalho, que você já está fazendo, mas que melhore muito a nossa cidade, por exemplo. Se Deus quiser. Vai melhorar não só a nossa cidade, como várias cidades do Brasil, mas que a nossa cidade melhore. Agora a gente vai falar de carro. E quando eu falo de carro, eu falo da Vitória Wagen. E eu fui na Vitória Wagen conhecer um clássico da Volkswagen, que está cada vez mais potente, seguro e com muita tecnologia. Vamos ver. Você sabe que eu já sou de casa aqui na Vitória Wagen. Aí você deve estar se perguntando, Rocine, por que essa beca toda? Porque a palavra do dia é sofisticação. Eu vim aqui hoje conhecer o novo Passat, um clássico da Volkswagen, que está cada vez mais potente e seguro, com muita tecnologia. Ele tem motor de 220 cavalos, com troca de marcha suave, câmbio automático de 6 velocidades, painel digital personalizável e muita, muita segurança, com sistemas que evitam colisão no trânsito. Tudo isso alinhado a este design. Faróis em LED, rodas de liga leve, acabamento perfeito em cada detalhe. E é por isso que o novo Passat é uma nova categoria de sofisticação. Vem para a Vitória Wagen e feche um bom negócio. O novo Passat você encontra na Vitória Wagen, a melhor marca, os melhores negócios, em Vitória, Serra e Guarapari. Vamos direto no Papo de Rua com o Tonho dos Coros. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar o Papo aqui com o Gregório e o Greg Repsold. Vamos lá, Tonho. Papo de Rua Munha, menino! Hoje no Papo de Rua nós vamos saber das pessoas se elas queriam ter a mesma profissão do pai. Zé Carlos, tu tem... tu queria ter a mesma profissão do teu pai? Eu não, que ele pode ser bicho e aí? Aí eu tô lascado. Por que tu não conhece teu pai não, é? Conheço não. Oxi, como é que pode? Tô falando sério, não conheço não. Ele largou tu com quantos anos? Ele só fez eu, nasci, ele chutou e se lasca pra lá. Rapaz, tu tem quantos anos hoje? 58. Então o velho deve estar com uns 80 aí por aí. Tá com uns 80, não morreu ainda. É, tá vivo. Dizem que tá vivo. E se ele for dono de um prostíbulo, de um puteiro? Ih, rapaz, aí eu ia ter que... Tu não queria ir lá comer o estoque, não? É, porque não pode perder, né? A gente tem que comer o negócio, né, bicho? Deixar perder... Se o velho vai quebrar, tu come o estoque. É, come o estoque, entendeu? Queria não? Não. Não, a mulher... Lucimar, tu queria ter a mesma profissão do teu pai? Depende. Teu pai faz o quê? Ou fazia? Meu pai era ferreiro. Era ferreiro? E tu nunca aprendeu a profissão dele, não? Não. Mas por quê? Faltou ferro? Faltou ferro. Aí teu pai fazia ferrolho, fechadura, faca, ferragem? Isso aí. E aí faltou ferro? Faltou ferro, parou. Aí tu não quis farrer mais? Aí não deu mais. Aí tu faz o quê hoje? Hoje eu sou mecânico. É a mesma coisa, praticamente. Mas eu? É, tu trabalha com mecânico, então eu já aprendi um pouquinho. Um pouquinho da profissão do teu pai, tu pegou. Peguei muito. Adaptou pra tua profissão. É, isso aí. Não é isso? Isso aí. É feliz com a profissão? Sim, claro. Então beleza. Sucesso pra tu, irmão. Falou, filho. Olha aqui que eu encontrei. Ele, sucesso no mundo inteiro. O grande astro. Magno Jackson. Eita. Ei, Magno. Me diz uma coisa. Tu tem a mesma profissão do teu pai? Tu queria ter a mesma profissão do teu velho? Mas, eu queria, né? Porque ele foi capinteiro, foi um monte de coisa, né? Queria ter sim. Queria ter sim. O velho nunca dançou o Michael Jackson, não, na época dele? Não, não, não. Só dançava lambada. Só dançava lambada só. Então você aprendeu alguma coisa com ele. Pegou, né? Peguei, peguei. O velho gostava de dançar, tu dança também. Dança também. Dança também. Aí ele dança, né? Ele faz sucesso, faz as coisas boas da vida, né? Como é o nome dele? É, seu Manuel Ramo da Silva Neto. Aquele deus tem um bom lugar. Ele faleceu há pouco tempo, não foi? Faleceu. Eu tenho três anos já. Três anos. Agora diz uma coisa. Ele dançava lambada. Dançava lambada. Então vamos encerrar essa matéria com tu dançando lambada. Vai aí. Magno Jackson dançando lambada. Eita, menino, que eu já mudei de lugar. Estou aqui na da Casa Financeira do Parque Moscoso com essa moça bonita, Rayane, que tem um recado especial pra você. Manda aí, Rayane. É isso mesmo. A loja da da Casa Financeira do Parque Moscoso está de portas abertas pra resolver a situação dos nossos clientes. Conte com a gente. Empréstimo pessoal da da Casa. É dinheiro na mão e na hora. Oxente, menino. Você tá esperando o quê? Vem para a da Casa Financeira do Parque Moscoso, porque aqui nós vamos resolver. Mais crédito, mais confiança. Você tem iPhone como eu e a Juliana Morgado? Então faça como eu e o Rossini. Vá no Júlio do iPhone. Lá tem todos os acessórios para o seu iPhone. Isso mesmo. Cabos, carregador portátil e essa linda película de glitter. Que a Juliana tá mostrando. E toda a linha de acessórios para o seu iPhone. Além desse fone de ouvido Bluetooth Mobile. Que pode ser seu. É só participar da promoção que tá no Instagram do Bom de Papo e do Júlio do iPhone. Participe agora. E os serviços do Júlio do iPhone que são de inteira confiança e com garantia. Isso mesmo, Juliana. O Júlio do iPhone conserta ou troca qualquer peça do seu iPhone ou iPad. E se quebrar a tela, Rossini? Aí, os técnicos do Júlio do iPhone trocam pelo menor preço do mercado. Colocando essa película protetora exclusiva do Júlio do iPhone, que é a Power Glass, você não quebra nunca mais a sua tela. Ela é inquebrável. Você pode bater no pião. Ela não quebra. Não quebra mesmo, Juliana. Não tem jeito. Agora, se por um acaso você pode me perguntar, o cara conseguir a proeza de quebrar essa tela, o Júlio do iPhone dá um ano de garantia. E se você quebrar, ele troca pela metade do preço da tela. E acessórios e serviços com confiança e garantia pelo menor preço, Júlio do iPhone, Centro de Vila Velha, Praia do Campo e Aeroporto. Legal, meu amigo e minha amiga do Riso. De volta no Bom de Papo. E hoje a gente falando de arquitetura aqui com dois arquitetos, pai e filho, Gregorio e Greg Repsol. Bacana, um assunto aqui muito legal. A gente falou de mobilidade urbana no último bloco. E, Gregorio, nesses projetos, quando vocês estão fazendo um projeto, há discussões? Vocês falaram que se dão muito bem. Não tem a relação, o Greg já falou, que lá é a relação de profissional, de pai e filho. Ele não chama você de pai, chama de Gregorio. E você chama ele de Greg. Mas há discussões na hora do projeto? Ó, Greg, isso aqui está errado. As discussões, os projetos, isso sempre são lutar. E tem que ter. E a gente tem muito exatamente. É compartilhado conhecimento. Agora, o que é importante nessas discussões é você reconhecer que o outro lado está com a ideia melhor. Que ele está certo. O argumento dele é maior. Tem humildade a dividir. Então, muitas vezes, o Greg, ele dá sugestões tão boas que são as sugestões dele que vão para o projeto e que terminam o projeto. Olha, que legal. Porque existe uma coisa que a gente tem que aprender com os nossos filhos, que é a renovação. E essa geração é uma geração toda antenada. É uma geração toda digital. Então, o Greg dirige toda a parte digital do escritório. É extremamente criativo. Ele cria logo marcas. Ele cria projetos. Ele tem ideias novas, prédios diferentes. Então, e a gente que vem com toda aquela bagagem de conhecimento, de muitos anos de trabalho, diante de toda essa... Do novo, a gente tem que entender o novo. Como diz o Belchior, o novo sempre vem. E quando você se formou, é claro que não existia computador. Os projetos eram todos desenhados à mão. Desenhados à mão. As maquetes feitas naquele... Hoje, o Greg já faz tudo no computador. Em pessoa 3D. E hoje, as maquetes físicas são feitas por máquinas. Então, eu tenho uma reportagem. Hoje, eu estou fazendo peça de avião com máquina. Entendeu? Exatamente. Então, a gente tem que se curvar à realidade nova dos tempos que virão, né? E assim, o que você acha que você mais herdou do seu pai, Greg? Além da profissão. Se eu tivesse que colocar uma qualidade pessoal... Sim. Ah, eu acredito que é, assim, seria a vontade dele de fazer sempre o melhor. Ele no escritório e na vida pessoal sempre falou, Greg, tem que fazer o melhor. Se você percebe que esse aí não é o melhor, você tem que insistir. Você tem que continuar mexendo. Você não pode simplesmente pegar e falar, ah, tá, passa, vai, entrega. Não. Se você sabe que aquilo, ó, isso pode ficar melhor, você tem que fazer o melhor. Sempre. E eu acho que se eu tivesse que enumerar, assim, a principal qualidade seria essa. É a busca por sempre fazer o melhor. O seu melhor, o melhor que é possível. E na sua mãe também, você vê essa qualidade? Sim, com certeza. Você percebeu que é dos dois, né? Sim. Mas, assim, tem uma outra coisa que eu acho que você não herdou do seu pai. Eu já percebi que você não herdou o apetite do seu pai. Ninguém come mais do que Gregor, é absoluto. Come, Greg, fala a verdade. Olha, ele come muito. É, ele come muito bem. É porque é muito viajado, entendeu? Já comeu em todos os países do mundo, conhece comida de qualidade, é um homem gourmet. Eu ainda vou demorar alguns anos para alcançar esse paladar apurado que ele tem. Rapaz, é impressionante que ele agora é magrinho, pequenininho, mas esse homem come, que é uma coisa fenomenal. Então, a gente tem, no prédio deles, eu tenho muitos amigos que moram no prédio deles. E eu vou de vez em quando, inclusive eu convido o Gregorio, já fui algumas vezes. O Gregorio é quem faz o jantar, ele faz o jantar. Eu faço o jantar. E, cara, assim, no jantar dele ele não come muito não, porque ele faz a comida para todo mundo ficar lá, né? Intercite, fazendo a louca. Eu sou o chefe, eu tenho que fazer de todos. Mas não nos outros, meu amigo. Olha, no do Ricardo, o último que eu fui, foi no do Ricardo, que é diretor aqui da tribuna. Rapaz, eu tenho umas quatro picanhas sozinhos. Ele foi um pedaço de picanha, não, foi picanha mesmo. Todo mundo parou e ele comendo, cara. A gente ria. Então, eu digo, acho que o Gregorio não herdou esse apetite. De onde vem esse apetite todo, Gregorio? Esse apetite vem, gente, quando você trabalha muito, faz muita ginástica, muita coisa, é necessário recompor essa energia. Então, vem daí, gente. E outra coisa que eu falo, o pessoal pergunta, como é que você vai ficar, mano? Falei, gente, a gente vai à obra, sobe escada, desce escada, sobe rampa, desce rampa, anda corredor para lá, sobe para lá, sobe terreno, desce, então você malha parte do dia todo também, entendeu? Então, eu contei aqui um segredo de Gregorio Absoluto para você que não sabia. E a gente queria agradecer demais a presença de vocês. Muito obrigado, Gregson, Marcelo. Prazer em ver. Olha só, eu que agradeço. Obrigado, querido. Voltar para o seu programa, o novo vídeo, o qual eu assisto constantemente. Verdade, o Gregorio é realmente um telespectador assíduo do nosso programa, assim como você que nos assiste todo dia. Muito obrigado pela audiência. A gente vai ficando por aqui amanhã, a gente está de volta aqui no Bom de Papo. Foi muito bom o papo aqui. Tenho certeza que você de casa aprendeu muito com relação ao pai e filho, em casa e no trabalho, e principalmente se divertiu nesse final aqui, a gente contando o segredo de Gregorio. Muito obrigado, gente. Valeu. Muitas sortes, aula, lições, sucesso e sorriso sempre. Bom de Papo terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota mil. Entrevista, pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É Bom de Papo, Bom de Papo. Entrevistas ao gastro. É Bom de Papo, Bom de Papo. É bom de um ronzinho bem legal. É Bom de Papo, Bom de Papo. Tchau, tchau.